Você é como Rock'n'Roll, impremenado, agitado, ao mesmo tempo é malvado e me prende ao seu lado. Você é o Rock'n'Roll. 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 Você me engole e me devora, depois joga para fora e eu fico aqui no chão, implorando o seu perdão e você é o Rock'n'Roll. 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 Te conheci, me apaixonei, veja só no que é que deu, estou jurado e condenado a ser mais um pirata seu e você é o Rock'n'Roll. 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 Rock and roll Rock and roll